vender todo dia, independente seja um pedido por dia, você precisa começar a entender o que está acontecendo com o teu negócio quais os produtos que estão performando melhor, quais os fornecedores que têm a melhor condição para te ajudar a crescer durante esse momento quais os canais que tem, que estão te respondendo melhor, para você poder focar a energia quando você começar a aumentar isso análise de mercado também entender da concorrência, não só do teu negócio agora, mas entender do mercado, replicar o que o mercado está fazendo bem dentro da tua casa replicar o que você está fazendo bem dentro de você, te leva a 200 mil reais se existe mercado no teu produto além, não existe mercado para tudo isso, eu vendo, sei lá o Trident, está aqui não tem mercado para tudo isso então aí sim, você já sabe qual é o máximo que você consegue puxar e um pouco antes desse máximo você tem que começar a trabalhar aumento de mix você tem que começar pensar a aumentar o mix dos teus produtos porque aí você está buscando aumentar o faturamento e se você tem loja se você já tem o estoque de produto independente se é loja online a gente fala, né quem tem loja, loja online, loja física ah, mas eu vendo dentro da minha casa pelo Instagram, você tem loja não me importa já vende no e-commerce já tem estoque aí dentro depois de você analisar tudo que você já tem de estoque tudo que os fornecedores podem te trazer é diferente aí sim é o momento de você ir a mercado tá? e só venda em canais que te ajudem a crescer não só o faturamento mas que te ajudem no momento em que você tem pouco crédito no mercado e que você também precisa vir construindo esse crédito ah, não visem vender lá porque ah, o hype está lá ah, eu vou perder o momento da Shopee na minha opinião o melhor momento da Shopee para quem tem um negócio sério não é agora a gente tem o maior vendedor de farmácia dizendo a Shopee é nosso o cara está vendendo mais de 130 mil reais por dia mas não é o melhor momento para quem tem um negócio sério porque ainda tem muita falsificação eles estão arrumando a coleta deles e estão te obrigando aí está dando pau para caramba está num momento de aprendizado horrível então não quer dizer que se não for o melhor momento agora você focar lá que você está perdendo porque pode ser uma grande oportunidade mas não é uma oportunidade para você aí mas se você tiver ah, ali não é que o Mercado Livre me tirou do fufirante do supermercado eu vou fazer uma live só sobre isso ah, então eu tenho que ir para lá tem que ir para outros canais sim ali dentro mas não vá porque ah, tem muito faturamento lá só simplesmente analisa o teu negócio e nada contra a Shopee mas hoje eu também não tenho muito a favor além dele ser um canal que vende bem ali dentro eu acho que eles são muito irresponsáveis e falo isso para quem quiser pode ser quem for aí no mercado eu tenho mais tempo acho que do que todo mundo que está na Shopee de Marketplace então não tem problema nenhum de falar isso e tenho mais amostragem em respeito aos vendedores do que eles e ao mercado então assim não tenho problema nenhum com isso tá então analisem isso fiquem com essa reflexão sentem e analisem o negócio de vocês entendam os passos que vocês estão dando você não precisa ser especialista financeiro para ver se você está bem de grana ou não se você lançar tudo que sai tudo que entra no teu negócio se essa conta dá negativa você está negativo você precisa mudar você precisa gastar menos ali dentro é um erro nosso como a gente a maioria me coloca nisso também a gente não nasceu empreendedor a gente não nasceu dono de negócio empresário ali dentro quando a gente começa a ganhar um pouco mais a gente começa a gastar muito mais na nossa vida pessoal e às vezes não é aquele momento você vai ter um momento de poder aproveitar mais hoje a gente vive uma vida extremamente confortável graças a Deus e todo o nosso time e toda a nossa equipe o que a gente faz mas mesmo assim eu não tenho um teto ilimitado eu sei o que eu posso fazer entendeu e quando você conversa com um bilionário que tem um teto ilimitado ele já passou da fase onde aquilo é a parada dele gastar cada vez mais ilimitadamente loucamente ele vive uma vida confortável muito confortável nesse caso tá bom então criem o momento de vocês analisem o negócio de vocês tempo é questão de prioridade se você falar pra mim que você fica fazendo pacote hoje mas eu ainda sou CLT tô fazendo pacote de madrugada não tenho tempo você tem corta nesse momento tua bolinha o irmão que é aluno nosso tem até um depoimento dele falando isso lá numa aula nossa o irmão ele colocou uma vez ele falou cara a virada de jogo depois que ele entrou lá no alta performance com a gente e aí ele ele se reorganizou em processos focos etc uma das coisas que ele fez não sei se ele voltou a jogar agora mas ele cortou o futebol dele que ele jogava pra ele poder usar aquele tempo do futebol pra analisar publicidade pra analisar mercado que era um tempo fora mesmo né era um tempo que ele tava fora sábado de manhã é muito bom domingo de manhã é muito bom se você tem um negócio físico a segunda-feira de manhã do teu negócio físico deve ser horrível então se você tem alguém fazendo os pacotes ali analisando esse dia eu não sou a favor de acordar cinco horas da manhã e dormir três horas da manhã tá você vai morrer mas não acho que é saudável mas cara já trabalhei muito virando noite e já então tem que ter um momento pra acabar isso tá bom mas se você tiver que fazer faça é teu cara ninguém pode querer mais que o teu negócio dá certo do que você porque você vai ter um milhão e meio de coisas à tua volta que vão contribuir pra que o teu negócio não dê certo várias coisas vão acontecer você vai ter gente torcendo pro teu negócio não dar certo você vai ter gente torcendo pra virar pra você às vezes dentro da tua casa às vezes marido não apoia mulher mulher não apoia marido pra mim isso é utópico porque não é a realidade que eu vivo tá bom a realidade que eu vivo com a Luana é de extrema confiança é de extremo apoiar tanto que eu tô viajando pra caramba terça viajo de novo não é um cenário que eu quero pra minha vida mas hoje ficar no interior é o melhor cenário pro João então isso é o melhor momento pra ele ter a rotina dele não sei se é a rotina mas ela me apoia ela adora não a gente tava falando disso na sexta-feira à noite eu não gosto de estar longe deles nem ela de estar longe de mim e nem o Jojo mas é o momento é o momento que a gente tem é o momento de retomada é o momento de cara de voltar os negócios pra caramba é o momento de se conectar fisicamente com pessoas importantes pra nossa trajetória o que a gente tem de processo o que a gente tem de coisa pra frente então ninguém pode querer mais que você tá bom dorme com isso vai doer não vai ser gostosinho não vai sair como a gente quer todos os dias mas se isso tiver na tua vontade se isso tiver no teu coração cara se não vira CLT que é melhor eu falo isso aí pro mundo gente vai mas o mercado livre mudou de novo meu Deus e agora o que eu faço vai trabalhar pra alguém usa a experiência que você tem no mercado livre garante um salário de dois três contos ali e vai trabalhar pra alguém não tem problema nenhum se o mercado cair ou subir você não vai ter 90% das preocupações que você tem hoje como empreendedor você tem que querer entendeu você tem que querer você tem que ficar ligado nisso você tem que estar preocupado você tem que estar atento você tem que se antecipar mas a única certeza que eu tenho é que a gente não vai parar tchau